Música O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande recebeu os representantes da construção civil e do mercado imobiliário. O objetivo do encontro foi discutir com as entidades a criação de um convênio para a troca de informações sobre os projetos elaborados na Casa de Leis. Para nós esse convênio vai facilitar, porque tudo que for referente ao mercado imobiliário que afetar o nosso mercado, nós teremos condições de discutir isso antes que aconteça um projeto seja aprovado. Então para nós isso aí é de suma importância. Nós precisamos criar diálogo entre a sociedade e o presidente. Nós já conhecendo do Carlão, nós já tínhamos essa experiência e sabíamos dessa abertura que ele dá. Então nós estamos aproveitando para vir aqui nos oferecer como entidades para qualquer dúvida, qualquer projeto, consultar, nós estamos à disposição. O setor representa 7% do PIB do município. A parceria tem a finalidade de manter o diálogo para elaboração de projetos que impactam a sociedade. Nós somos a cadeia da construção civil, então o nosso olhar e a nossa responsabilidade, todo o nosso trabalho é visando o bem-estar da sociedade. Cada ação e cada decisão que a Câmara toma, que a gente possa participar, é o olhar da sociedade. Esse convênio, essa convivência do legislativo com a sociedade civil organizada é importante. A Câmara não pode legislar, fazer projetos de leis que vão impactar diretamente na cidade e na área que eles trabalham sem consultá-los. Eu acho que é importante isso, então a Câmara realmente vai fazer esse convênio. Com certeza, vai ser um ganho muito grande para a sociedade civil e para a Campo Grande. Com certeza, vai ser um ganho muito grande. E aí E aí E aí